TÍTULO H – OS AFETOS NOS SONHOS Uma observação aguda de Stryker, 1879, despertou nossa atenção para o fato de que a expressão do afeto nos sonhos não pode ser tratada da mesma forma depreciativa com que, depois de acordar, estamos acostumados a descartar seu conteúdo. Abre aspas, se temo ladrões num sonho, os ladrões, é certo, são imaginários, travessão, mas o temor é real, fecha aspas. E isso se aplica igualmente quando me sinto alegre num sonho. Nosso sentimento nos diz que um afeto experimentado num sonho não é, de modo algum, inferior a outro de igual intensidade, sentido na vida de vigília. E os sonhos insistem com maior energia em seu direito de serem incluídos entre nossas experiências anímicas reais no tocante à sua parte afetiva do que em relação a seu conteúdo de representações. Em nosso estado de vigília, contudo, não podemos, de fato, incluí-los dessa maneira, pois não podemos fazer nenhuma avaliação psíquica de um afeto, a menos que ele esteja vinculado a algum material de representações. Quando o afeto e a ideia são incompatíveis em seu caráter e intensidade, nosso juízo de vigília fica desorientado. Tem sido sempre motivo de surpresa que, nos sonhos, o conteúdo de representações não se faça acompanhar pelas consequências afetivas que consideraríamos inevitáveis no pensamento de vigília. Estrampel, em 1877, declarou que, nos sonhos, as representações ficam despidas de seus valores psíquicos, mas não faltam nos sonhos exemplos de natureza contrária, onde uma intensa expressão de afeto aparece ligada a um tema que não parece dar margem a qualquer expressão dessa ordem. Num sonho, posso estar numa situação horrível, perigosa e repulsiva, sem sentir nenhum medo ou repulsa, ao passo que, noutra ocasião, pelo contrário, posso ficar apavorado ante algo inofensivo e encantado com alguma coisa pueril. Esse enigma específico da vida onírica desaparece talvez mais repentina e completamente do que qualquer outro. Tão logo passamos do conteúdo manifesto para o conteúdo latente do sonho. Já não precisamos incomodar-nos com o enigma, visto que ele não existe mais. A análise nos mostra que o material de representações passou por deslocamento e substituições, ao passo que os afetos permaneceram inalterados. Não é de admirar que o material de representações que foi modificado pela distorção onírica já não seja compatível com o afeto que é retido sem modificação. Tampouco resta qualquer coisa que cause surpresa depois que a análise recoloca o material certo em sua posição anterior. No caso de um complexo psíquico que tenha ficado sob a influência da censura imposta pela resistência, os afetos são o componente menos influenciado e o único que nos pode dar um indício de como preencher os pensamentos que faltam. Isso é observado ainda mais claramente nas psiconeuroses do que nos sonhos. Seus afetos são sempre apropriados, ao menos em sua qualidade, embora devamos descontar um aumento de sua intensidade devido a deslocamentos da atenção neurótica. Quando um histérico fica surpreso por ter se assustado com algo banal, ou quando um homem que sofre de obsessões fica surpreso ante as autorrecriminações tão aflitivas que decorrem de um nada, ambos se equivocam, pois consideram o conteúdo de representações travessão, a banalidade, ou o nada travessão, como sendo o essencial e travam uma luta em glória por tomarem esse conteúdo de representações como ponto de partida de sua atividade de pensamento. A psicanálise pode colocá-los na trilha certa ao reconhecer o afeto como sendo, pelo contrário, justificado e ao procurar a representação que corresponde a ele, mas que foi recalcada e trocada por um substituto, uma premissa necessária a tudo isso é que a descarga de afeto e o conteúdo de representações não constituem uma unidade orgânica indissolúvel, como a que estamos habituados a atribuir-lhes, mas que essas duas entidades separadas podem estar meramente soldadas e desse modo podem ser desligadas, uma da outra pela análise. A interpretação dos sonhos mostra que é esse efetivamente o caso. Começarei por apresentar um exemplo em que a análise explicou a aparente ausência de afeto num caso em que o conteúdo de representações teria exigido sua liberação. Ela viu três leões num deserto, um dos quais estava rindo, mas não sentiu medo deles. Depois, contudo, deve ter fugido deles, porque estava tentando subir numa árvore, mas descobriu que sua prima, que era professora de francês, já estava lá em cima, etc. A análise trouxe à tona o seguinte material. A causa precipitante, indiferente do sonho, foi uma frase de sua composição de inglês. Abre aspas. A juba é o adorno do leão. Fecha aspas. Seu pai usava uma barba que lhe emoldurava o rosto como uma juba. Sua professora de inglês chamava-se senhorita Lyons. Um conhecido lhe enviara as baladas de Lowe, L-O-E-W-E. Abre colchetes. A palavra alemã para leão. Fecha colchetes. Esses, portanto, eram os três leões. Por que deveria ela temê-los? Ela lê uma história em que um negro que havia incitado seus companheiros à revolta era caçado com cães e subia numa árvore para se salvar. A sonhadora passou, então, com extremo bom humor, a apresentar diversas lembranças fragmentadas, tais como o conselho de como apanhar leões, extraído do Flyegend Blatter. E também a anedota muito divertida, mas não muito conveniente, do oficial a quem perguntaram porque não se esforçava mais por cair nas boas graças do chefe de seu departamento e que respondeu que tentara insinuar-se, mas seu superior já estava em cima. Todo material tornou-se inteligível quando se descobriu que a dama recebera, no dia do sonho, a visita do superior de seu marido. Ele fora muito cortês com ela e lhe beijara a mão, e ela não sentir o mínimo receio dele, embora fosse um grande figurão. Abrir colchetes em alemão, grossestier, símbolo de igual, grande animal, fecha colchetes, e desempenhasse o papel de um leão da sociedade, na capital do país de onde ela provinha. Assim, esse leão era como o de sonho de uma noite de verão, que ocultava a figura de Snug, o marceneiro, e o mesmo se aplica a todos os leões do sonho, que não são temidos pela sonhadora. TÍTULO 2 Como meu segundo exemplo, posso citar o sonho da jovem que viu o filhinho de sua irmã morto num caixão, mas, que posso agora acrescentar, não sentiu dor nem pesar. Sabemos pela análise por que isso se deu. O sonho simplesmente disfarçava o desejo dela de rever o homem por quem estava apaixonada, e seu afeto tinha de estar de acordo com o desejo e não com seu disfarce. Dessa maneira, não havia razão para o pesar. Em alguns sonhos, o afeto, pelo menos, permanece em contato com o material de representações que substituiu. Aquele a que o afeto se ligava originalmente. Noutros, a dissolução do complexo foi mais longe. O afeto surge totalmente desligado da ideia, a que corresponde e é introduzido em algum outro ponto do sonho, onde se ajusta a nova disposição dos elementos oníricos. A situação é, então, similar à que encontramos no caso dos atos de julgamento nos sonhos. Quando se extrai uma conclusão importante nos pensamentos oníricos, também o sonho contém uma, mas a conclusão do sonho pode ser deslocada para um material inteiramente diferente. Não raro, esse deslocamento segue o princípio da antítese. Essa última possibilidade é exemplificada no sonho seguinte, que submeti a uma análise extremamente exaustiva. Título 3 Um castelo à beira-mar, depois, já não ficava imediatamente junto ao mar, mas num estreito canal que conduzia ao mar. O governador era o Sr. P. Eu estava parado com ele num grande salão de recepção, travessão, com três janelas em frente às quais se erguiam cercas de rosas com a aparência de ameias numa fortaleza. Eu estava ligado à guarnição, como uma espécie de oficial de marinha voluntário. Temíamos a chegada de vasos de guerra inimigos, pois estávamos em guerra. O Sr. P. tensionava partir e me deu instruções sobre o que deveria ser feito se acontecesse o que temíamos. Sua mulher, inválida, estava com os filhos no castelo ameaçado. Caso o bombardeio começasse, o grande salão deveria ser evacuado. Ele respirou com dificuldade e se virou para sair. Eu o detive e lhe perguntei como iria comunicar-me com ele em caso de necessidade. Ele acrescentou algo em resposta, mas imediatamente caiu morto. Sem dúvida, eu lhe impusera um esforço desnecessário com minhas perguntas. Após sua morte, que não me causou maior impressão, fiquei pensando se sua viúva continuaria no castelo. Se eu deveria comunicar a morte dele ao alto comando e se deveria assumir o comando do castelo, como o seguinte na ordem hierárquica. Estava parado à janela, observando os navios que passavam. Eram navios mercantes que cruzavam rapidamente as águas escuras. Alguns deles com diversas chaminés e outros com converses ou converses. Abaulados, abre parênteses, exatamente como os prédios da estação no sonho introdutório. Travessão, não relatado aqui. Fecha parênteses. Então meu irmão estava de pé ao meu lado e ambos olhávamos da janela para o canal. A visão de um navio, ficamos assustados e exclamamos, abre aspas, aí vem o navio de guerra. Fecha aspas. Mas constatou-se que eram apenas os mesmos navios que eu já conhecia retornando. Surgiu então um navio pequeno cortado ao meio de maneira cômica em seu convés. Viam-se alguns objetos curiosos em forma de xícara ou de caixa. Exclamávamos a uma só voz, abre aspas, é o navio do desjejum, fecha aspas. Os movimentos rápidos dos navios, o azul profundo e o escuro da água e a fumaça castanha da chaminés travessão. Tudo se combinava para criar uma impressão tensa e sinistra. Os locais do sonho resultaram de uma junção de diversas viagens minhas ao Adriático, abre parênteses, a Miramare, Duíno, Veneza e Aquileia, fecha parênteses. Uma curta mas agradável viagem de Páscoa que eu fizera a Aquileia com meu irmão algumas semanas antes do sonho ainda estava viva em minha memória. O sonho também continha alusões à guerra naval entre os Estados Unidos e a Espanha e as inquietações a que ela dera margem quanto ao destino de meus parentes na América. Em dois pontos do sonho havia afetos em questão. Em determinado ponto, um afeto que seria previsível estava ausente. chamara-se expressamente a atenção para o fato de que a morte do governador não me causara nenhuma impressão. No outro ponto, quando pensei ver o vaso de guerra, fiquei assustado e senti todas as sensações de medo enquanto dormia. Neste sonho bem construído, os afetos foram distribuídos de tal maneira que se evitou qualquer contradição marcante. Não havia razão para que eu ficasse assustado com a morte do governador. E era bastante razoável que, como comandante do castelo, sentisse medo à vista da Belonave. A análise mostrou, porém, que o Sr. P. era apenas um substituto para mim mesmo. Abre parênteses. No sonho, eu era o substituto dele. Fecha parênteses. Era eu o governador que morria subitamente. Os pensamentos oníricos versavam sobre o futuro de minha família após minha morte prematura. Era este o único pensamento aflitivo entre os pensamentos oníricos. E deve ter sido dele que o medo foi desligado e vinculado no sonho à visão do navio de guerra. Por outro lado, a análise revelou que a região dos pensamentos oníricos de onde foi retirado o vaso de guerra estava repleta das mais alegres recordações. Foram um ano antes, em Veneza, e num dia magicamente belo, estávamos à janela de nosso quarto em frente à riva, Degli Chiavone, olhando para a Lagoa Azul, onde naquele dia havia mais movimento do que de hábito. Esperava-se por navios ingleses que teriam uma cerimônia de recepção. De repente, minha mulher gritou alegre como uma criança. Abre aspas. Aí vem o navio de guerra inglês. Fecha aspas. No sonho, fiquei assustado com essas mesmas palavras. Abre parênteses. Vemos aqui, mais uma vez, que os ditos no sonho decorrem de ditos na vida real. Mostrarei em breve que o elemento inglês na exclamação de minha mulher tampouco escapou ao trabalho do sonho. Aqui, portanto, no processo de transformar os pensamentos oníricos no conteúdo manifesto do sonho, transformei a alegria em medo. E basta-me apenas sugerir que essa transformação ela própria estava dando expressão a uma parte do conteúdo onírico latente. Este exemplo prova, contudo, que o trabalho do sonho é livre para desligar um afeto de suas conexões nos pensamentos oníricos e introduzi-lo em qualquer ponto que escolher no sonho manifesto. Aproveito essa oportunidade para fazer uma análise algo detalhada do navio do desjejum, cujo aparecimento no sonho deu uma conclusão tão absurda a uma situação que até ali mantivera-se num nível racional. Quando, posteriormente, reparei com mais exatidão nesse objeto onírico, ocorreu-me que ele era preto e que, devido ao fato de estar cortado em sua parte mais larga no meio, tinha grande semelhança nessa extremidade com uma classe de objetos que haviam despertado nosso interesse nos museus das cidades etruscas. Tratava-se de bandejas retangulares de cerâmica preta, com duas alças sobre as quais havia coisas parecidas, com xícaras de chá ou café, que não diferiam muito de um de nossos modernos aparelhos de café. Em resposta a nossas indagações, soubemos que aquilo era o toilette, abre parênteses, conjunto de toalete, fecha parênteses, de uma dama etrusca, com recipientes para cosméticos e pó de arroz. E havíamos comentado por brincadeira que seria uma boa ideia levar um deles conosco para a dona da casa. O objeto do sonho, por conseguinte, significava uma toilette preta, isto é, um traje de luto, e fazia referência direta a uma morte. A outra extremidade do objeto onírico fez-me lembrar dos barcos fúnebres, em que, nos tempos primitivos, os cadáveres eram colocados e entregues ao mar como sepultura. Isso levou ao ponto que explicava por que os barcos retornavam no sonho. Still auf der Tetenbütt, treibt in den Hafen der Greis. Era o retorno após um naufrágio, abre colchetes, chifre brut, literalmente, quebra do navio, fecha colchetes, travessão. O navio do desjejum estava quebrado ao meio. Mas qual seria a origem do nome do navio? Abre aspas, do desjejum, fecha aspas. Era aqui que entrava a palavra, entre aspas, inglês, que sobrara dos navios de guerra. A palavra inglesa, entre aspas, breakfast, entre colchetes desjejum, significava, abre aspas, quebra do jejum. A, entre aspas, quebra relacionava-se mais uma vez com o naufrágio, abre colchetes, quebra do navio, fecha colchetes. E o jejum estava ligado ao traje ou toilete preto. Mas apenas o nome navio do desjejum é que foi uma nova construção do sonho. A coisa existia e me fizera lembrar de uma das mais agradáveis partes de minha última viagem. Desconfiando da comida que seria oferecida em Aquileia, tínhamos levado provisões conosco de gorizia e comprado uma garrafa de excelente vinho estrio em Aquileia. E, enquanto o pequeno vapor se engrava lentamente pelo Canale de Leme, atravessando a lagoa deserta até Grado, nós, que éramos os únicos passageiros, comemos o nosso desjejum no convés em excelente estado de espírito e raramente houve um que nos soubesse melhor. Esse, portanto, era o navio do desjejum e foi precisamente por trás dessa lembrança da mais festiva Joie de Vivre que o sonho ocultou os mais sombrios pensamentos sobre um futuro desconhecido e sinistro. O desligamento entre os fatos e o material de representações que o gerou é a coisa mais notável que lhes ocorre durante a formação dos sonhos, mas não é a única nem a mais essencial alteração por eles sofrida no percurso dos pensamentos oníricos para o sonho manifesto. Se compararmos os afetos dos pensamentos oníricos com os do sonho, uma coisa logo ficará clara. Sempre que há um afeto no sonho, ele também é encontrado nos pensamentos oníricos. Mas o inverso não é verdadeiro. O sonho é, em geral, mais pobre de afetos que o material psíquico de cuja manipulação ele proveio. Quando reconstruo os pensamentos oníricos, habitualmente encontro neles os mais intensos impulsos psíquicos, esforçando-se por se fazerem sentir e lutando, em geral, contra outros que lhes são nitidamente opostos. Quando, em seguida, torno a me voltar para o sonho, não é raro ele parecer descolorido e sem qualquer tom afetivo mais intenso. O trabalho do sonho reduziu ao nível do indiferente não apenas o conteúdo, mas a miúde também o tom afetivo de meus pensamentos. Poder-se dizer que o trabalho do sonho acarreta uma supressão dos afetos. Tomemos, por exemplo, o sonho da monografia de botânica. Os pensamentos a ele correspondentes consistiam num apelo apaixonadamente agitado em prol de minha liberdade de agir como escolhesse e de dirigir minha vida como a mim e apenas a mim parecesse certo. O sonho dele surgido tem um toque de indiferença. Abre aspas, eu escrever uma monografia. Ela estava diante de mim, continha pranchas coloridas, plantas secas acompanhavam cada exemplar. Fecha aspas. Isso faz lembrar a paz que desce sobre um campo de batalha recoberto de cadáveres. Não resta nenhum traço de luta que nele se travou. As coisas podem ser diferentes, vívidas, manifestações de afeto podem introduzir-se no próprio sonho. Por ora, no entanto, vou determinar o fato incontestável de que um grande número de sonhos parece ser indiferente, ao passo que nunca é possível penetrar nos pensamentos oníricos sem ficar profundamente emocionado. Não se pode fornecer aqui nenhuma explicação teórica completa dessa supressão do afeto no decorrer do trabalho do sonho. Ela precisaria ser precedida de uma investigação extremamente minuciosa da teoria dos afetos e do mecanismo do recalcamento. Permitir-me-ei apenas uma referência a dois pontos. Sou compelido, travessão, por outras razões, travessão, a retratar a liberação dos afetos como um processo centrífugo dirigido para o interior do corpo e análogo aos processos de inervação motora e secretória. Ora, assim como no estado de sono, o envio de impulsos motores em direção ao mundo externo parece ficar suspenso, também é possível que a convocação centrífuga de afetos pelo pensamento inconsciente se torne mais difícil durante o sono. Nesse caso, os impulsos afetivos sobrevindos no decurso dos pensamentos oníricos seriam, por sua própria natureza, impulsos fracos e, consequentemente, os que penetrassem no sonho seriam não menos fracos. Segundo este ponto de vista, portanto, a supressão do afeto não seria de maneira alguma consequência do trabalho do sonho, mas resultaria do estado de sono. Isso pode ser verdade, mas não a verdade inteira. Precisamos também ter em mente que qualquer sonho relativamente complexo mostra ser uma solução de compromisso produzida por um conflito entre forças psíquicas. Por um lado, os pensamentos que formam o desejo são obrigados a lutar contra a oposição de uma instância censora e, por outro, vimos com frequência que, no próprio pensamento inconsciente, toda cadeia de ideias está atrelada a seu oposto contraditório. Uma vez que todas essas cadeias de ideias são passíveis de afeto, dificilmente estaremos errados no todo se encararmos a supressão do afeto como uma consequência da inibição que esses contrários exercem uns sobre os outros e que a censura exerce sobre as pulsões por elas suprimidas. A inibição do afeto por conseguinte deve ser considerada como a segunda consequência da censura dos sonhos, tal como a distorção onírica é sua primeira consequência. Darei aqui como exemplo um sonho em que o colorido afetivo indiferente do conteúdo pode ser explicado pela antítese entre os pensamentos oníricos. Trata-se de um sonho curto que encherá de repulsa todos os leitores. Título 4 Uma colina sobre a qual havia algo como uma privada ao ar livre, um assento muito comprido com um grande buraco em sua extremidade. A borda traseira estava densamente coberta de pequenos montes de fezes de todos os tamanhos e graus de frescura. Havia arbustos por trás do assento. Urinei no assento um longo filete de urina lavou e limpou tudo os montes de fezes. desprenderam-se facilmente e caíram na abertura. Era como se no final ainda restasse alguns. Por que não sentir repugnância durante esse sonho? Porque, como a análise mostrou, os mais prazerosos e gratificantes pensamentos contribuíram para promovê-lo. O que me ocorreu de imediato na análise foram as estribarias de áugias limpas por Hércules. Esse Hércules era eu. A colina e os arbustos vinham de Alci, onde estavam meus filhos na ocasião. Eu havia descoberto a etiologia infantil das neuroses e assim salvara meus próprios filhos da doença. O assento abre parênteses exceto naturalmente pelo buraco fecha parênteses era uma cópia exata de um móvel que fora presenteado por uma paciente agradecida. Desse modo lembrava-me do quanto meus pacientes me respeitavam. De fato, até mesmo o museu de excremento humano podia receber uma interpretação capaz de encher-me o coração de júbilo. por mais que me pudesse repugnar na realidade ele era no sonho uma reminiscência das belas terras da Itália onde como todos sabemos os banheiros das pequenas das cidades pequenas são equipados exatamente dessa maneira. O jorro de urina que limpou tudo era um sinal inequívoco de grandeza. Era assim que Gulliver havia extinguido o grande incêndio de Lilliput. Travessão embora incidentalmente isso lhe tivesse grandeado o desfavor da minúscula rainha mas também gargântua o super-homem de Rabelais vingara-se dos parisienses do mesmo modo sentando-se escarranchado sobre o Notre Dame e dirigindo seu jato de urina para a cidade. Ainda na noite anterior antes de dormir eu estivera folheando as ilustrações de Garnier para Rabelais e estranhamente ali estava outra prova de que era eu o super-homem a plataforma de Notre Dame era meu recanto favorito em Paris todas as tardes livres eu costumava subir as torres da igreja e por lá ficar entre os monstros e os demônios o fato de todas as fezes desaparecerem tão depressa sobre o jato fez-me lembrar o lema abre aspas aflavit et dissipate sunti fecha aspas que um dia tensionei colocar como epígrafe de um capítulo sobre a terapia da histeria e agora vamos a verdadeira causa excitante do sonho foi uma tarde quente de verão e a noite eu havia proferido minha palestra sobre a ligação entre a histeria e as perversões e tudo o que tivera a dizer desagradara me intensamente e me parecera completamente desprovido de qualquer valor estava cansado e não sentia nenhum vestígio de prazer em meu difícil trabalho ansiava por estar longe de toda aquela escavação da sujeira humana para poder reunir-me a meus filhos e depois visitar as belezas da Itália nesse estado de espírito fui na sala de conferências para um café onde fiz um modesto lanche ao ar livre uma vez que não tinha apetite um de meus ouvintes entretanto foi comigo e me pediu licença para sentar-se ao meu lado enquanto eu tomava meu café e me engasgava com um bolinho começou a lisonjear me dizendo o quanto havia aprendido comigo como agora via tudo com novos olhos e como eu havia limpado as estrebarias estrebarias algíacas dos erros e preconceitos em minha teoria das neuroses disse-me em resumo que eu era realmente um grande homem meu estado de ânimo não combinava com esse cântico de louvor lutei contra meu sentimento de repugnância fui para casa cedo para fugir dele e antes de me deitar foliei as páginas de rabelais e li um dos contos de con had ferdinand meyer abre aspas fecha aspas abre parênteses foi esse o material de que emergiu o sonho o conto de maier trouxe além disso uma rememoração de cenas de minha infância abre parênteses o último episódio do sonho sobre o conde tum fecha parênteses o humor diurno de irritação e asco persistiu no sonho na medida em que foi capaz de suprir quase todo o material de seu conteúdo manifesto durante a noite entretanto emergiu um estado de espírito contrário de poderosa e até exagerada auto afirmação que deslocou o anterior o conteúdo do sonho tinha de descobrir uma forma que lhe permitisse expressar no mesmo material tanto os delírios de inferioridade quanto a megalomania o compromisso entre eles produziu um conteúdo onírico ambíguo mas também resultou num colorido afetivo indiferente devido a inibição mútua desses impulsos contrários de acordo com a teoria da realização de desejo esse sonho não se teria tornado possível se a cadeia antitética de ideias megalomaníacas abre parênteses que é verdade fora suprimida mas tinha um colorido prazeroso fecha parênteses não houvesse surgido além da sensação de nojo porque o que é aflitivo não pode ser representado num sonho nada que seja aflitivo em nossos pensamentos oníricos consegue penetrar a força num sonho a menos que ao mesmo tempo empreste um disfarce a realização de um desejo existe ainda outra maneira alternativa pela qual o trabalho do sonho pode lidar com os afetos nos pensamentos oníricos além de permitir lhes passagem ou reduzi-los a nada ele pode transformá-los em seu oposto já travamos conhecimento com a regra interpretativa segundo a qual todo elemento de um sonho para fins de interpretação pode representar seu oposto com tanta facilidade quanto a si próprio nunca podemos dizer de antemão se representa um ou outro somente o contexto pode decidir uma suspeita dessa verdade evidentemente penetrou na consciência popular os livros livros de sonhos com grande frequência adotam o princípio dos contrários em sua interpretação dos sonhos essa transformação de uma coisa em seu oposto é possibilitada pela íntima cadeia associativa que vincula a representação de uma coisa na palavra coisa tem um asterisco a seu oposto em nossos pensamentos como qualquer outro tipo de deslocamento ela pode atender aos propósitos da censura mas é também com frequência um produto da realização de desejo pois esta não consiste em nada além da substituição de uma coisa desagradável por seu oposto tal como as representações de coisas podem aparecer nos sonhos transformadas em seu oposto o mesmo pode acontecer com os afetos ligados aos pensamentos oníricos e parece provável que essa inversão do afeto seja ocasionada em geral pela censura onírica na vida social que nos proporcionou nossa analogia familiar com a censura onírica também fazemos uso da supressão e da inversão do afeto principalmente para fins de dissimulação se estou falando com alguém a quem sou obrigado a tratar com consideração embora querendo dizer-lhe algo hostil é quase mais importante que eu oculte dele qualquer expressão de meu afeto do que abrande a forma verbal de meus pensamentos se me dirigisse a ele com palavras que não fossem pulidas mas as fizesse acompanhar por um olhar ou um gesto de ódio e desprezo o efeito que eu produziria nele não seria muito diferente do que se lhe lançasse em rosto meu desprezo abertamente por conseguinte a censura me ordena acima de tudo a suprimir meus afetos e se eu for o mestre da dissimulação fingirei o afeto oposto travessão sorrirei quando estiver zangado e parecerei afetuoso quando desejar destruir já nos deparamos com um excelente exemplo desse tipo de inversão de afeto efetuada num sonho a serviço da censura onírica no sonho com meu tio de barba amarela senti extrema afeição por meu amigo r enquanto e porque os pensamentos oníricos o chamavam de simplório foi desse exemplo de inversão do afeto que deveríamos nossa primeira pista da existência de uma censura do sonho tampouco é necessário presumir nesses casos que o trabalho do sonho crie tais afetos contrários a partir do nada em geral ele já os encontra a mão do material dos pensamentos oníricos e simplesmente os intensifica com a força psíquica originária dos motivos de defesa até que eles possam predominar para fins de formação de formação do sonho no sonho com meu tio que acabei de mencionar o carinhoso afeto antitético provavelmente surgiu de uma fonte infantil abre parênteses como foi sugerido pela última parte do sonho fecha parênteses porque a relação tio sobrinho devido a natureza peculiar das mais remotas experiências de minha infância tornara-se a fonte de todas as minhas amizades e de todos os meus ódios a natureza coro o um um A CIDADE NO BRASIL